Falando nisso, vamos falar aqui com Picos, porque lá houve um caso de envenenamento de uma criança, na verdade foi na cidade, fica perto de Picos, e agora o atendimento foi feito todo na cidade de Picos. E a polícia agora quer descobrir o que pode ter acontecido nesse envenenamento. Além do caso de Picos, tem o caso em Floriano também. Aconteceu em Caracol, mas Floriano é responsável pelo atendimento ao paciente. Uma jovem foi envenenada em Caracol, teria sido envenenada e está dormindo há nove dias. Esses casos estão sendo aqui trazidos pelos repórteres do Jornal do Piauí, Clebson Lustosa, direto de Picos, Tiago Mello, aqui de Teresina, com os detalhes a respeito desses dois episódios. Clebson, em Picos, pelo que nós soubemos, a família vai ter que pagar parte dos exames se quiser ver esse resultado pericial feito mais rapidamente, né Clebson? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. É isso mesmo, Joelson. Antes da gente falar acerca desses gastos que a família vai ter que ter com esses exames, vamos recapitular esse caso. Ele aconteceu na semana passada, no início da semana passada, precisamente no dia 24 de abril, lá na cidade de Alegrete do Piauí, a cerca, aproximadamente, 400 quilômetros ao sul de Teresina. Lá no município, uma criança de 8 anos recebeu de um estranho um bombom supostamente envenenado pela fenda do muro da escola. A criança, ao chegar em casa, reclamou para a mãe que estava tonta, estava vendo imagens duplicadas e acabou desmaiando. Foi levada para o hospital de Alegrete, logo em seguida, encaminhada para o hospital regional Justino Luiz, aqui em Picos. A médica pediatra, que estava de plantão, fez os primeiros atendimentos na pequena e constatou que sim, que ela havia ingerido uma substância que causou a sonolência, ou seja, supostamente a pequena foi dopada. Aqui na casa de saúde, segundo a mãe da criança, a senhora Carla Lima, dona de casa, ela disse que a filha dormiu por cerca de 6 horas. No hospital regional Justino Luiz, ela fez uns exames iniciais, foi acompanhada durante toda a madrugada e recebeu uma medicação, recebeu um medicamento. No dia seguinte, Joelson, a criança já estava com o quadro clínico bem melhor e acabou recebendo alta. Só que, infelizmente, ela saiu da casa de saúde sem fazer um exame crucial para descobrir a substância que ela ingeriu, que seria o exame toxicológico. Isso porque o hospital regional Justino Luiz não faz esse exame. A família, então, retornou para a cidade de Alegrete, fez um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Fronteiras, a qual o município pertence. Lá na Delegacia de Fronteiras, quem acompanha e investiga o caso é a delegada Robiane Nunes Belém. A delegada solicitou um exame toxicológico para descobrir que substância foi essa que a criança ingeriu e o exame foi realizado nesta última semana no IML de Teresina. O resultado do exame, Joelson, demora um pouco a ficar pronto. Isso porque o material é enviado para fora do Estado. A própria delegada orientou, então, que a mãe fizesse um exame particular. E é aí onde a família vai ter que arcar com esses gastos. Em contato com a nossa produção, segundo a dona de casa, o exame foi realizado, a criança foi submetida a este novo exame ontem. Segundo ela, a filha apenas hoje retornou para a escola, a escola onde ela recebeu esse bombom envenenado. Segundo ela, Joelson, a filha está com um comportamento diferente depois do incidente. Hoje mesmo, na aula, a criança chorou muito, pediu que a mãe permanecesse com ela na escola. O caso, ele continua sendo investigado pela Polícia Civil de Fronteiras e o inquérito ainda não foi concluído. Durante toda a manhã de hoje, a nossa produção tentou entrar em contato com a delegada Robiane Nunes Belém, que investiga o caso, mas ela não quis se pronunciar. Joelson, eu volto com você. Obrigado. Obrigado.